MÚSICA 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 MÍSICA Se inscreva no canal, não se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. 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 eu coli e tudo, com a gente para o baile ou não, ou como no raro eu vi que na vanete já colomba, francês, é bem, mamãe, salam, soa no opção, rosa, não placa, droa, ou soa, jornalismo, pola lombardo, rapete, já trouxe, mônia, eu me me sinto, ok, tamar mandou na paix, manda tv, a célébrité de fois, à l'époque, na quando eu digo, eu fiz o que foi? Eu tive que fazer o passado, eu acho. Na final... Jovem 1 e eu. Eu fiz a noite depois, eu tive que fazer o nosso stage na hora, na minha radio... Minha radio plus, na minha televisão, na televisão, na minha televisão e minha televisão, e eu costumava via Internet aí, e eu estava lá. Onde estava lá, ele estava lá. Vocês estão lá pra ver o internet, vocês estão lá pra ver o canal e até aqui, vão lá pra ver o canal. eu moronando na barra foto nova frais académiques mais eu moro suco universitária barriol que belé eu morro fosse la bifo tp morbo efo profondação à drogas dans tout cela na moutou nara dans dois-nos a l'accueil faigua sainte sana chic n'accord pour mélanger pour que osera papi na hora rar e l'euro zoluca não dá para lalé embracar o corpo e pior na loja dê na pontua peca mon internet se liga na osa na quatia mondia internet nascut que a futeu la diferença entre internet et puis navar c'est un abisso bacine télésis édite a diferença da norma casse t parce que missionnaire Então, nós temos uma série de mídias, então, a televisão, uma televisão e uma televisão. Então, nós temos uma série de mídias, então, nós temos uma série de mídias. Então, eles estão muito oferecendo, porque o internet tem uma facilita, tem uma coisa em casa. Mas as pessoas que temos uma chaîne em sua place, a televisão em clare e a sua casa, a uma classe de todos e como acaba da riva o susto mas mission internet ou uma avantageona l'anmoço telefone e gostou do bingo na singapore toda a paixão ou o tico na bota lábis avantage à wana então diferença da yama cacité porque isso tudo o sarahamsala moco barba musiciens vice-presidenta mas não é assim que se diz o foco que é um vou os jornalistas ali névoi e fez parte com o coulir e fixe no visse mas não mesmo para bombar o barra de jantelé rimei lé houve baia tolir buvê a uma história pibeli opa da barribe no melacombo p ma baian deni viena morassa lichet na tv à dg est-ce dano l'obarra bien tout ma faim de siê donc para tudo o balbaz ali e a bian bazar até a mamãe viva da raté ou reprend danser dans ce sens-là à la je vais dire quoi eza eb l'internet na mediante lindique a cair de chargé a raté marre bel et tomou na montaille cara afin de passer micro à banheiro lomba ozomona masco des jamais matiné total apêbada coulou toulon sombre na tv en total a réa eo e salena e nao eo eo como a razão a diferença os homens nem morreu para distingue a missão a sur internet que a maré zip da l'intel ma résine moi s'en va à intel peda moi bombe ou pela moca com se voe et dans ce sens-là on a eu colobé à quoi donc voilà quelles sont les difficultés au bout du talent en haut pendant un bateau Mas não temos mais um passante a me registrar. Certo, com os convidados. Eu não sei que eles estavam no canal. Eu não sei que eles estavam no canal. Mas o tempo eu tinha mais um passante a me registrar. Eu não sei que ele estava me registrando. Ele estava me registrando em português para fazer a gente. Eu não sei que ele estava lá pra você. Eu não sei que ele estava lá. Porque na minha caixa tem menos de 20 mil e mais eu não tenho mais. Então, o que quer dizer que o aboneu ao ano, o sombra é panorama, um exemplo de televisão, não apressa-meu a particularidade, mas e a confiança, bata-lhe que a rejeitado sem saber-faire, porque eu cheio-mois era apenas zero bêtais, le bêtais não passe-pas, em reço de pessoas réfléchis, hoje a informação, a ambição de traitar, a reputado, diffuselé, bata-lhe, a ambição, a monta-la 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 monta-la, andamos para nós estamos prão cada monta-la 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 monta, a levanta, a mantéla principal, em relação a uma era, e 7,4 né ao fünf, Então o alago e ice tem parte-la monta-la monta-la monta, aqui todos os ata mamã 30 vipos, Essa é a uma pergunta, né? Nós falamos e temos os filhos de 30 anos. Nós temos que fazer consequências. Então, eu temos que ter o amor de Deus. Qualquer os convidados, tudo isso. E é tudo isso. Nós temos muita imagens internet, nós dizemos isso, eles dizemos que e eles dizemos. Nós temos na internet, onde mesmo, tem a internet. No internet é tudo um trabalho. Mas aqui é todo o YouTube no Amazonon. na Etats Unis, nós estamos trabalhando na internet, então, na plataforma, na réseau social, no Instagram e tudo, nós estamos trabalhando com o colega, nós estamos trabalhando com o trabalho, a fãn de gara tchumbo, até a vídeo, a lobby, 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 batalier, c'est de l'argent, nós estamos trabalhando, então, não há de seu métier, então, internet, vamos a ver o problema aqui, vamos a ver o internet, ah, mas é um. eu traditional, nomüş, numériteio,. até Sailor田 olha lá, então, pronto, né, então? Landês temo para o canal na árdua você, mas lá, táira no Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Por que você está falando? Você compreende as questões? Você está entendendo? Você vai fazer o que a gente, a gente, a gente e a mensagem, e a gente tem youtube? Então, como você vai perder? Ah, não é lógico. Primeiramente, eu quero dizer... Quantos pd existem na televisão? Mas ali... O que você vai perder? d'où les signes on base à la barra je sais pas contre le pd non plus qu'entre le lesibiennes les armes ont une amour d'un opinion naïm de la moto à 60 arales dans sa peau selon sa vie zomona moi je serai pas là pour indexer les gens pour dire quoi que ce soit qu'il y ait à la fausse viewer l'info vie et surtout nous en abusos et mélanger à rabis cela battre nous sous sauter biti comment ça je pourrais dire la battre moussous ou arrosa fanatic naio à ce plan n'a pas loulé n'est mon beau et moi est ce qu'il y a au bengala et tout au bel et ma bémor boi et zate point n'est pas un fan au zomona d'emma y est accepté quand n'est à yélie bongo yo c'est nini ou a embrassé car bongo yo n'ai beau sur la relation de raya fan na journaliste y est pena yo relation et à la raya roana or mieux à les actes et aux amours sont montés à peut-être à ma vie privée nettois à rabontois à rabonté son âge que lui est elle gagne et aux hommes on a mais en vrai n'est ce n'a personnellement n'est bien n'a rabonté et puis n'a répondu déjà presque une belle et donc moi vers le roi socrate connaître toi-même aux hommes on a dans ce qu'un à mon ami et bi les allons mâter et sera maté choquant mâter je me dis bon c'est la vie à l'hélo déjà la moutille à l'hélo quand un homme est beau style et propre élégant on le qualifie de négne os ma bande des bibliothèques le bureau ma mâter c'est plus la peine la rosa l'hélo et soir a été comme monotonie n'est donc oui déjà le monde de la somme et baguette andy n'a tchara n'a pas un basket boy bat t-shirt manine boudon des java l'oban avant enfin cop alors tel intérêt n'a c'était mouton or l'oban boyan est fanatique n'a à côté de la mme a vu par exemple dans a raté mission à mâti entre dans les années naturellement bataille ce qu'il est soit à l'aigle en salle a repoussé non pour nous j'en moutons de peut-être ayant à l'arrivée à placer dans ses entrailles dans ma peau c'est qu'on sait qu'on se voit pas au fâche et l'opée bob et ban c'est d'ailleurs moi ce mot codon c'est à bota magie bébé c'est à colia comme colo bon à zara bon c'est qu'il a trouvé normal à ses entrées à l'est dans sa peau aux hommes ce qu'on a quoi bon alors que nous sommes tout qu'est à mon niveau du fauble était au beau était beau et belle épée de jamais mais belle et il y aura c'est celui bas garçon thomas tonton et bel et même à terme à gouverneur basalise mabou et badin basaliba pasteur partout pour dire que c'est le diable romana dieu nous a créé c'est dieu qui a le pouvoir dans son monde ou a créé habituellement qu'il n'aille mais à moi de nez n'a pas tirer un peu diable à régné pour que elle y aura au manifester de sa gloire et l'axe à monnaie nanzambe merci donc voilà merci aux autres choses et juste et les à côté par paulia et le moment le moment à ma carrière il ya non on a vu sur ma résine et puis la saison à poser des questions comme elle est commune et en europe et on pourrait que l'on s'enlève dans le monde où on a à autre correspondre et binot en beauté la unité georgette lukazu et pourquoi pas à toi georgette lukazu et pourquoi pas à toi maman bétille au solo depuis france et mon mot et noël trop et la référence de tout refait de merdine tu es spécialité n'a pari la référence et tout refait merdine en sinago tout côté ce qu'on n'a marreau san abisso on l'opin tu y l'a qu'il est léloïa on va résister les jolambas d'arriver trop la magia de la copine à l'arriver mimi fonds bret à fond à un miguel la parma pape la préférée la rave et on l'a mal de son avis bon et l'on a mal de son avis n'aurait battu sa date à dans des amonts colotte à l'émane et les marins l'anma déjà à jama 15 ans qui sont en zéna parce que on a déjà je suis orphelin de mãe então e pôde nas a né lontor luma total era chul aîné de ma família então a manhã de chagarril nascar é mona ma petite na ra au moins long j'étais obligé kaká yoyat grand frère aux années faux balia faux basse à la briga tout ça c'était dans ma tête donc déjà qu'on était aussi petit j'ai que l'ameno que ma vacance mingue pas grand-mère na ra p a son nom aussi Então, não, não falam aqui. Porque nossos amigos estavam juntos, eles estavam juntos. Então eles não falavam, não falavam, não falavam-se... Então, nós falam aqui. Então, nós falavam aqui... a explica o que eu disse que já pône ou chamão ou a chamai de aroméca daos a bom né par la pêta mais sala e sembra uma dificilité d'encore colomba déjà un copo na mago de la lamba até de danger danger mais adénalámbra muito padamé a se retrouva manqué a quand même ou tout à la que são on é nisso l'ambulho que liva c'est pênant sarah bien que a montado na pêta mas d'embrôlée à l'occurrence ma lille de termes ou non qu'on a qui allié assegnau que su deuxième dans baton se roule au lamba rouleza la barba si on a parce que déjà voir que l'attaque a monté parce que le grand coisinier au monde ce sont les hommes au monde a donc la rampe nami balman Quando você fala, eu sou o amigo. Como você está aqui? Boa! Como eu estava aqui, eu já acho que é o meu amigo, eu não tenho de fazer uma casa. Um grande hôtel. Eu sou aqui grande coisinha, mas eu aqui, tenho de fazer uma vida. Então, assim, eu tenho que me dizer, eu tenho que ir lá em casa, não tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. eu morroi na l'art eu pegue à la barra toda mais tu vois pour moi que c'est que você vai na repas salarra bien et puis bon match dans son nom ça on va et pas la mer et puis na grand-mère lula fan a carrément de tv e sont tous les amores et de carrément et l'eau bateau de navale basse et la rapine avant mon an il o connerre l'homme en piba bateau bon point bombe et liban de l'eau Eu já falei aqui, que eu morrido e no se fíren do vídeo. Eu morriu e na bolsa. Todos nós vamos lá, porque eu tivemosa aqui, antes de ver. Nós vamos lá, porque nós vamos lá. Aqui eu vou lá, para ver, porque é isso vai lá, porque eu gosto dela. mas como existe na labiria então lembra que conduja rouba acompanhamos aqui poulet e tudo batua bota la colombo e ma scola e l'eau na beijo na mavera por do jempsi a somata l'agona japonais não é brilhorema pomba na chance com a deus na catémiro a sarah mas dessa chamada de salmão esponja o pônião o pau porcê que o mais le joelh marroi na ok a ver por san alias riqueza hier de l'épaule do le scotteram a dessous porra na sede na mona fila membre tachar tachar marciou tucou a des ati justi ma solitude mais cometer à cuisines sicuro na permissão via Nós temos convidado tudo o palco do seu passeio. E depois, eu quero fazer três quantos que eu gostaria. Então, eu tenho que ir na cozinha do que o bichinho, e quando eu o salo, eles têm um salão. Obrigado. Você tem que ir para a nossa o seta, te convidado? Sim. Você tem que ir para o que você está com a mais, você tem que ir no seu passeio, ou você tem que ir no seu passeio, Quando a gente vai ficar com a cozinha, a gente vai ficar com a cozinha, e eu sempre vou ficar com a cozinha, eu vou ficar com a cozinha, eu vou ficar com a cozinha, mas a gente vai ficar com a cozinha. Então, vamos. Você vai fazer uma cozinha? É muito grave, porque a cozinha é uma cozinha, é um apartamento. Aqui então o cais, morce mas, na loira, meto a rota. Nasima usou aqui? Nasima usou aqui, muito bom. Mas a gente se pôrta no lugar, quebra 3 falas, as alas eu 10 dias e as alias, as alias, como as amiguitas. Mas a gente, não sou amiguitas. o que vamos dizer, esse banano está na minha cozinha o que vai chegar lá, você quer ir lá na minha cozinha, então eu vou botar botar banano a tua, então eu vou botar aqui na minha cozinha, eu vou botar aqui eu vou botar aqui eu vou botar aqui eu vou botar aqui tua 됩니다 e Jesus virou um moito eles praaper vocês não podem cair coisas bem então ele começa quando nessuna eles ficam de vou paraavored ну uma coisa é a parte que a gente tiver uma coisa é bacalhada sim um bolinha кнопa se THE D illumine e para onde tivesse o bem, vamos lá para uma outra coisa eu não vou usar isso eu não vou usar o suficiente então vou colocar uma churrosa vou colocar um lado deixa eu pegar como ela se eu pegar como ela vou pegar um espreu é . . Meu nome é foi Eu sei que é que soube, que soube que soube, marcat eu vou ter de lourdes e madame malade mais bon madame nascence caractéristia moço que c'est la valeur née madame madame nascence que je suis marié ou quoi que ce soit non je suis pas encore marié j'ai quand même une personne dont je viens avec le monde au lobby à zalith et tout bon grand garçon boy en rose à ma petite amie je t'ai démarré mais l'effet états civils et un bateau va pour ma bon ce sont les hypocrites au sol pour résider on n'est pas de gamme et au bétail sur l'autégué à cadena plus n'est pas le cas là dans un conseil vous êtes déjà 14 ans d'âge en rosa fait déjà n'est la guillotine chic bon mot moi filmons basse à la bomba j'ai au bois qui ne va pas tu sais que j'étais maman scolaire jason a quatrième des manités aux hommes à joe et je vais tomate à ma camon au salon aux obama de tous les bichiers surtout d'un amour moi c'est aux oisines n'ont pas global l'eau de la bise aux obama d'or c'est tout ce moment une entrée colérique d'enrayer penance aux béto baguette on a lancé au moins un balle je vais bien sûr la c'est l'ombre du moment vétard donc on est de grandes personnes on pourrait pas manquer des relations les gens qui disent aux gaillis le monde au niveau état civile au bonne madame n'a pas c'est qu'à motter à la boy bonjour bon bonjour de nazara n'a été c'est ça surtout pas ça va voler non pas en distance au moins c'est un mal à un coup dans un poids et belge pas fûre de l'effet en distance comme bala qui ça ça me se souvient autant d'abord et bel et peut-être m'appeler à ma boucle bala pienté normalement que ça j'aurai vu nous vous êtes à 4 5 6 où j'ai battu on va tourner pas à râper aux âges à ce moment pas dans les fidèles mais votre menaille ou en a retourné aux appartements on s'est bien la caméra bateau de boire à nez soit la caméra on va pas d'un peu plus beurre j'ai meilleur mon collègue à poutou pour mieux que ça a déjà exposé la télévision au monde mais il va peut-être que l'arabe exposé votre ma paix bateau peu pas la qualité mais que sur la ligne moi si toujours et ça n'a pas respecté moraux et la mutuelle respecte mon amour la vie que je te sens mais attention moi si tu as respecté mon mari pour tout et moi je suis pas respecté mon mari porque você não consegue fazer isso porque existe uma coisa muito importante e isso é uma coisa e ela tem que não se ama e a gente, não pode ser uma coisa porque eles não podem ser loucados para um hotelier sim, essa é uma coisa que eu tenho de todos os que eu não sou mas, eu acho que a verdade é a verdade é uma hipocria é hipocria que eu não sou que eu não sou Hoje em quando o desmами, estamos em casa com a pedra e se terminou. Eu chamo de preciosa para fazer uma pedra. Aí a gente conhece uma pedra, por exemplo. Hoje em pedra e vamos começar. Ela... Não há uma coisa. Você tem uma economia que não é uma coisa mais velha do que você gosta pelo menos car conhece sabe quem é que faz uma família se torna um sal do que tem tudo de repente, eles acham essas isso. Mas realiza ela vê tudo que se torna a gente que tem um morro Então, isso não é evidente, um grande garçom pode mancar uma relação amoureuse na 21ª Então, isso é assim que eu fui para fazer a minha vida, os humanos aí e nós usamos mais uma das vezes Eu também estou falando da minha vida, eu estou falando da minha vida, como estamos falando da minha vida E a gente quer dizer que... ... mas... ... o que a gente vai passar... ... porque vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! E aí o que eu acho que eu souviu mais fãs de muito. Mas vamos lá! A gente vai ver 2, 3 meses! Mas eles vão ter que ter que ter que ter que ter que ter a gente lá! Então... A gente vai ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter a gente lá, ... mas vamos lá! ela é em relação A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 um bom que você com você queria mudar um bom não vi toriam um nome de chão na loça coisa não só fala na qual é a o outro uma numa em casa de loupe o lejé da l'arra vai ok na boca sec lança la sombra o chão que não 11 horas mas coro e a sensato master tomate à roger de charles de tomate à boite et tout le da rase os morreu e darana denby céleri poivron dit ongul ou oignons na aubergine as coisas no caso não é sós os suco de mineração para já o que está na maturó mona auto cana meu foco tamira photos sopana da madison bisou aprena foto chandem bitos análito e são sussados no fundo des apb letra mona jupena mois de bocquio Então, eu quero agradecer os detalhes. Tem um pouco, mas não é muito importante para que você tenha um grande e-lubo. Seja a todos os amores de Karine e Loubou, compreendendo que você tenha um barriso associado. Então, eu espero que você tenha entendido. Eu quero agradecer os outros. o meu nome é a morrida 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 então nós vamos ver o melhor a mais se trova a 16h não sei bem na meta chochou soltão ponte que nem a decisão de loutir a juni no bimada ta roba da tibes e tudo em pouso balaná e lema na bonnini banal nini e rossi lille a faça ok moranda na peça patam botte Eu sou a Yannick Chamba, que é o responsável. Eu sou a Yannick Chamba. Eu sou a Yannick Chamba. Eu sou a Clarice Oganga. Mali Karafat. Júlio. Eu sou eu. 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 Eu vou comprar a mamãe e eu vou comprar a mamãe. Eu vou comprar a casa aqui. A Zambia? A Zambia, a Zambia, a Montréal. Eu sou o meu pai, a meu pai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, estamos lá... sixthas é que as ongo... J囉i À la merveille Julio Mollampo... Já, sótod... Merci, eu tenha uma vez. Monika Makambo, filha de disque. Sabevêse gnocou. Vou lá. Então, eu vou buscar o meu pai na mamãe. Você vai acabar em uma fila de cara. Você vai fazer o seu tempo. Veja uma fila de cara. na pôde célibre no teatro mamora teatro botão iti bota la roba jumeau qui é e de sa bienté bokeh nota cadeau à papa film a écrite par dacosta moukina isabel l'histoire maname l'oufakén dans la joie la caciba parma sassi mamama milo papa cofie no bokeh botala ou maximizé toya ma na tua abonema e matemática por que nasa se producione por seu bom bota liberta e nos décorageram a continuação de produzir e os ati a l'enfou bom continuou tala ramassi no mapo apelado para jacob ont une produção Amém. 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 Chega em volta, olha. Queça, hein? Vai acabar com o delgo. Voilá. O que está aqui? Eu não vou tirar a mão maia. Vamos tirar a mão maia. Mas isso pode ser descongelado. Sim, descongelado em vez em vez. E isso vai ser... ...mais desfus. E a torta para que o nosso mundo se faça. Para o mundo. Para que o nosso mundo se faça mais apenas um desfus. Então, a torta para que o nosso mundo se faça. E isso vai ser um pouco mais de um pouco. ... ... ... ... ... ... ... Mas, agora, nós vamos dar um bordeiro. Precisamos trazer o bordeiro. Porque nós vamos dar um bordeiro, para o bordeiro vai ter ou não Por que assim é, já vamos trazer. Então, por que está aí, já estão fazendo? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora eu vou fazer as marcas que as marcas são 2 plas. A placa que estão no cháras. Na chamba, meu pai. Onde está, está calmo. Amém. 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 e onde estão a alibayas? A alibayama não é quanto. Então, eu tenho mais de uma coisa muito dessa... Você não pode usar? Eu vou ter um batom de tarde que antes, quando eu escudo aEDA da alibayas. Então, ele pode ser muito muito gostoso. Você espera! A alibayama não é mais muito louca. Os Coréiores vamos desenhar o alibayar. Para o meu irmão, a bebida pode acertar Você não vai meter a comida? Eu vou deixar um saco de futebol Quando você colocar um fruto A espuma de piscina, a espuma de poisson Então, o couro fica aquele futebol Para comer tudo Eu vou colocar um fruto Mas ambos fruto É aqui que você ver com o futebol Você é meu futebol o que vai? o que vai? o que vai? o que vai? no salão já está na cuis não são quatro já está na sua em sossem mas eu já go! vamos lá! vamos lá! vamos lá no internet vamos lá! vamos lá ver isso Eu sei... É isso aí, eu digo... Nós só disseram que eles... Quando eles falarem... 200 dólares por então. Quando eles falam... Então eles falam que eles falam... Lá vez eles falam... Eles falam que eles falam... Eles falam para fazer assim... Agora você está fazendo uma coisa... É isso aí eu falam. Coucou o abanço, nós já falamos, mas tudo de but coco barna bisou e panémo moça agitamon bairro sali l'émissal abou lamabou tout apou no bossa marmo noce dans le long delet n'a facilita maram tâche com a machine à laver machine a poulue machinion son de trop marco coach a machine mais sopada reto tabou e patin d'autres ali colombo toning sapin a tout 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 to lambi donc coton basso viande ni osso E aí, nós temos que fazer uma filmagem e a missão, então, aqui, vamos. Muito obrigado! Para quem está aqui, você pode falar? Sim, eu estou falando aqui. Vamos ver já. Muito obrigado! Porque é o mesmo tempo de ter a placa ou a música. Então, eu vou falar que eu estou aqui. Muito obrigado! Eu soube a um vídeo já para o canal. O que é a apresentação da Rô de na Tabla, para que todos os resultados A gente que a gente tem aqui, aqui vamos lá, aqui vamos lá, aqui vamos lá e aqui E porquê não, aqui vamos ao invitar especial, porque eu acho que aqui a R à Tabla O que é um invitar especial para ele, que você é o seu lugar, você pode ter um e o seu lugar com relação ao resultado de todos os ebibu Obrigado! Quando vocês estão no porto, é a fim que eu te filmo Estamos aqui para o seu nome. Estamos aqui para o seu nome. E nós temos um convidado especial para o seu nome. Vamos falar sobre o nome. Vamos! Bom dia! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estes com a convidado que você vai convidá-lo? Eu sei que meus irmãos, eu tenho convidado por aqui. A gente vai convidá-lo no plástico. A gente vai convidá-lo no poissão, porque eu vou te dar uma coisa aqui. Pois é, eu vou te dar um pouco. Pois é, eu vou te dar uma coisa aqui. Que é um pouco do que eu vou te dar. Eu vou te dar um pouco de poissão. já não sei, não sei o que a caminhão mas aqui, não sei, é uma forma de mer a peça de mer não sei que é não sei que é esse aqui, mas eu vou fazer isso você pode fazer isso bem, claro é pronta-la, é que você consegue fazer isso é que você pode fazer isso é que você pode fazer isso é que você pode fazer isso mas você pode fazer isso mas eu não vou fazer isso bom 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 já de bia na bala do sona por não há dessous na crise então nós temos uma dessous pôneira gésar aqui a congênheteur amadê cheveu bon ebel pena como telté missus éliminou que l'hémite a lancê por loup atchê e toque soudan samba pro que bel ensemble a lérena mônia se vê li na eu vou passar na casa por são pétos que não é um almoço é como pena ao grande complet na jume ont fotambi lá na calinha na boquina case donc mais goûteur mais até boliara vos fibras me sapi mais avoir visto letra fome sapi miss api homo colonneau tu peux indistir ben je vais degustez pas de problème donc tous amos ébêlés à la roca batonné mon âme soumala à gauche verão da londres então éterno que dieu perdeu a vener cette nourritura béni na source de provenance de cet argent béni la personne qui a fait cette cuisine béni nous que béni nous qui nous avons mangé cette nourriture et a portée du show la bonne santé donne aussi à ce qu'il ya moins que j'ai ainsi prié bon appétit amène améliore c'est pas réveillant donc moi petit vraiment pour les moraux d'assainia fallonne au mois d'un moment où ce n'est pas pour l'arrivée de la guérison des monibas tomateau moraubon s'il n'a pas la bouillie blombe à l'évoire il a pas blommé souhait à 20 m comme elle est le mot de joie me l'obélie l'ombre de joie la telle et la meilleure bocca mon le mot de joie bi baguam ont noté mais alors un mais battu à la barre d'agir améga mal et même fallon au nom de l'ombre pour domaine à l'amitié charma des o que você quer fazer? Você quer que você quer que você quer? Não, não, não Bem, isso é um chuteiro Eu já fiz um chuteiro Futeiro normal Não, não, não Não, não, não Eu fiz um chuteiro Não, não sei, não é um chuteiro Foi um chuteiro Eu sou uma chuteira Nós os chuteiro Aqui é o tipo de carne. Vámonos zaescríbete. Ok... Bem-vindo para Ameca. Aqui é What? Vamos começar ai ao se inscrever. Para descobrir, pôssemos. Deixe ai Ouça. Um, eu vou mandar a Mika. Vamos lá, vamos aqui. Tudo bem? Vamos embora. Um ah! Bom apetite! Assim que depois, tentei um pouco mais certo! Não entendi! Não, você vai me dar um pouco! Eu vou te dar um pouco! Eu tenho um prazer, também compartilhar o nosso palco O meu avô, que eu vou ser leu mais E aí, eu tenho que ser o meu avô, Eu tenho que ter muito tempo. Eu estou com muito fofo, né? bom, eu vou agora degustar a sals blanches ok, para a résine, a sals blanches é bom, ele tem o poivão a mais moi c'est bon parce que j'ai apprécié une amour avant monté moi c'est bon la luna moua eléca et une écoque parce que le leu bat unions sur tâcheuse de qui peut juster tout sonner responsable mas a mais de me causa das poucas a lembrança do mamá cambra e idéia a monil a todo mundo é a fútil e léto foi no colesterol o senhor mona o tomou alunio social mais eu do mon ruc o apoi a aporto do tudo bila eu una sófa donna bella tensão liar uma posa de uma exigência manave l'attentionalher em apenaire belete donna la bilhão namo topar atenção no topo de lágrimas capacidade a ouvir muito pouco mais normal exacto abate muito que o bairro abacuou a matasse bagulho na réveillou barré aolexão on voit que o an a bilhão de amalilite é o mona o mon âme de chassez ben abelou remarquable papa n'a mais s'estobar com a manchou a bel avata soubara mais bon blogueux amour mon désar goûter sensé mais c'est l'étude à Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. A última pergunta. Essa é a última pergunta. A última pergunta. E se já está chegando em um turnê, eu espero que você tenha visitado, eu não vou falar sobre isso. Sim, a pergunta. Ah! Você já está chegando aqui. 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 Você quer dizer que você não vai fazer isso? Você só vai fazer isso. Você vai achar sua família. Você vai pegar a comida para desigus. Eu vou fazer isso. Já está chegando aqui. Vamos ao finalizar, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso, tem que fazer isso. Você vai fazer isso. Por 10? Por 10? não precisamos de digitação não não precisamos 9 em todo caso não é mais 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 exigente o futebol com a benéna tica na matiga exames e pône a rassurado é que a moitida é muito bom tudo o que é bom é bom a manjeu o que é bom é bom a manjeu o que é bom é bom tábico a judiapos as comias anuales ascensores são menores de matemática bem eu recebido baliálamo em batem o baliálami é colega tava 10 anos Enquanto o meu pai dos de casa Acima de lá no misko, a gente foi descobrida Deixa eu ir Eurei que a minha fila, ainda eu o invito a minha fila Eu a minha fila pela boa Quando eu fiz a ela, é porque eu tenho a minha fila E acabo de fazer as peças Eu tenho algo assim É tudo bem o quê? pois eu perdo a aprendo aprendo, ou amor você não quer a pensado eu não quero a pensada mas eu não quero que você faça mas eu te amo eu não sei e tinta question eu não sei mas eu não vou dizer que eu nunca muito importante no microfone eu não vou lá para o cinema micro ligamos a púsa púsa tornavo passe par todo mundo então isso era bem muito na sensação de la humanidade para nosso mamãe bazar até no moço fazenda no mois se torne o bali faudra complet des arras à lyonard l'ont tellement bisse de l'hôpital mais lácteus arraba grande bairro a petit beijo non né mona moacine émata l'arrivée mobile estale base para morrer a pari tete mais balaçava a s'envistão de trop pari temoroté cuisine ok não 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 Certo.. Você pode me soltar essa com sua filha Ele falte só É isso eu de eu Vai ser extremamente Quotas fotos, cara, você disse pro grênante? Por que quando não fosse grunha? Você fica entrere dereça Certo seulusive Esquenho da minha experiência O que há demais? O presidente do trono Eu sou. Preston Joyce É bom pra ele Ele hustle Como vou facing todo isso Comimos eles . O que é isso? É isso aí? Bom apetite! Obrigado por assistir! Então, é sempre um grande prazer Eu quero agradecer a você e a minha vida Eu quero agradecer a você e a minha vida Eu quero agradecer a você Eu quero agradecer a você Eu quero agradecer a você Não, eu quero agradecer a você Então, obrigado Bom apetite! Bom apetite! Quando você puder ir ao Kinshasa, Depois do confinamento, eu percebo Você tiver falta de ajuda Em gesjos para todos os alimentos Os alimentos que eu achei 200$ Vou pegar os planeira Eu vou fazer 3 dias Até 1 semana A sua apetite Até amanhã, no nosso tempo O que é o restaurante Eu quero agradecer a você Mãe Diqueza eu tinha estado aqui, ela estava aqui, a mio chuteu hana foi aqui ta moça foi aqui, a minha família foi aqui eu falo eu com a minha cozinha, lá minha uva e estão aqui eu faço isso uma boa boa, a tella minha mãe ela só tem até que eu estou aqui uma luta ali eu acho que a luta ali, vamos lá para onde eu estou aqui, vamos lá para eu morrer e eu estou aqui o cara seu feeling é isso mesmo? Mas isso é muito bom. Mas isso é muito bom. Mas isso é muito bom. É muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos aqui, desde 10 horas, nos dias foram passados. Nós estamos passados por uma semana. Obrigado por ter pensado a mim. Obrigado por ter me abonado. Para você ter um exemplo de TV. Você tem um nome. Você tem um abonado para você ter muito bem. mas que cari tomando que nem abonné nem mamãe e da moira vinte humil a l'equipe a tomou osa ao é para amargo que m'a pepado par un exemplo exibido s'abonné ou ça très bien na coxa pêveu vendebis porno já 21500 que no boya tombeau maximizé puna tiel de nos filmer cabelo papa beau votar ou mal émeu mal émeu je sais que na messeine sabinoté naba film l'ombre sara la emissoras no filme a iso bathe mais vu que au fur et à mesure d'encontre une production bombe salame escopo e sarana courage vu que za moine bousson a botti bota l'avenor massif matin mon nombre de fumeaux isala on est à la nasa production maintenant balle dans le monde ramon l'année qui n'est pas ok mission de nato bim ici photo sarah moi entré mon pays a l'envoi et des bichos botale est belle et bota la publicité bonheur a visité bosa rava partage la vidéo c'est tout qu'aujourd'hui commentaire boulaye caca sur tout ça va bien pour youtube à comptabiliser à l'union sur un abat j'aime pas commenter le sarah très bien un homme de partage bon il y aura plus tt et ça va trop bien non merci aussi à falloir d'avoir répondu à mon invitation à redéguster plan plat pardon a relié plutôt qu'avec appétit il faudra y aller maïna mot depuis accompagné d'un verre de jus amener ça va bien pré 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 store fois arrêté avec les montroulous sinon quand on viendra d'étape et où l'on a le bien bel et je crois dans quatre petits bon appétit il ya dans l'eau peu folia merci n'a ce qu'on s'en a rien ni que chambon d'autres sommes bossa moca un de ses quatre matins nous serons avec toi à kinshasa très content et aux annales bossa moca à la ligno s'il n'a vraiment connu c'est donc un titre au changement marquant voilà il faut que l'on tique et il n'a coûte aux yeux préal et matas toqué dans la glace dans les ossa trop bien merci n'aille vraiment que dieu nous bénisse c'est un homme très parfait très correct quand il dit oui il dit oui à l'écamage aussi je te salue je n'attends nana un obésité ou d'arbés financièrement à n'a pas de l'eau pas de l'eau mais je suis à l'eau mais je n'ai pas de l'eau à la ville finir la nuit j'ai eu à la baisse des ont donc j'ai eu à la canada on baisse de l'eau mais ce n'est pas à petit mais c'est tout ou non absolument de Então, eu acho que a gente vai pagar as vezes no dinheiro da conta. Mas a gente vai pagar o dinheiro da conta. Então, ele vai pagar ou não? Sim, ele vai pagar. Ele vai pagar e não vai pagar. O que você vai pagar? Eu vou pagar a conta. É que você não vai pagar a conta. Você vai pagar o telefone. É que nós vamos pagar. Você vai pagar a conta. Nós vamos fazer uma segunda. Vamos fazer uma nova tendência. é a lice em bagi merci na julia mon amigas de camas marci na e merci na marcus de killer mon ami mon frère c'est salia mama karine apesia motir a essa martins larga l'a fait de madame a s'est salue na batida rami croteu no bossa e na samba souzera gelagia merveille malika rapace les Eu tenho que falar com a gente Então eu convoi o Génération Como você já viu o Génération Oscar Marito, Jogo, milionnaire de quilotes Milionnaire de quilotes Eu tenho que falar com ela E aí! É o Génération Eu sou eu na Génération Eu sou eu agora Eu sou um grande parce que o nosso cérebro... Eu sou uma família não é muito grande. Não é preciso da nossa família. Enfim, vamos fazer um infelizinho. Nós estamos agora falando de Daniele. Nos meus namens são os aniversário de Yannick é Pange. O grande-fra de Jonathan Bolinghi, Yannick Bolinghi, do Dubaixo de saliva, vai para trabalhar com a casinha. E ele conta da sua casa. Meu nome deles é Yanick Bolinghi. Obrigado, Yannick Bolinghi! Boa noite! Boa noite! Obrigado! Nós estamos falando de uma palavra de sangue Nós estamos falando de uma palavra Eu sou muito bom Tudo bem que vai acabar Quando nós estamos emissões Nós estamos emissões de Carine Nós estamos emissões de Nani Nós estamos emissões Preston.com Mouboulou.com Nós estamos emissões Nós estamos emissões e comunidades Nós estamos emissões, nós temos que agradecer a nossa valorização e conhecimento E a sua parte E Karine Yamado para fazer essa Die qua¨, Karine Yamado TV E porquê não? É meu trabalho da foto3 E porquê a foto3? Que é o paciência de flintão Obrigado por assistir. Legenda Adriana Zanotto